Vidas que se encontram por momentos dentro do ônibus ou em um lanche rápido antes do embarque. Nós estivemos na rodoviária em três turnos e conhecemos muita gente. De chegada, de partida, de passagem. Tudo que envolve este lugar e as pessoas que passam por aqui tem relação com o tempo. É o que vocês vão acompanhar no TVR Repórter. TVR Repórter, nesta quarta, oito e meia da noite. Oito e meia da noite.